Um homem de 45 anos, ele foi preso, gente, suspeito de filmar a enteada tomando banho. Esse caso foi no bairro Francisco Bernardino, aqui em Juiz de Fora, e você vai assistir agora comigo. A vítima de 16 anos desconfiou das atitudes do padrasto. Quando ela foi tomar banho, percebeu que havia um objeto estranho no forro do banheiro. Ela conferiu e viu que era o celular do suspeito que estava posicionado de forma a filmar toda a área do chuveiro. A menina então transferiu os vídeos que estavam no aparelho e contou o ocorrido para os pais. O pai da garota procurou a base comunitária da PM e fez a denúncia. O suspeito foi abordado pela polícia e confessou que filmava a adolescente há pelo menos 15 dias. O homem foi preso e o caso vai ser investigado pela polícia civil.